A Selic é a taxa de juros referência base para outras taxas de empréstimo no país e tem como principal função controlar a inflação. Segundo o último anúncio do Comitê de Política Monetária, a Selic subiu de 9,25% em 2021 para 10,75%, a primeira vez nos últimos quatro anos que ela aparece com dois dígitos. O Comitê sobe essa taxa e isso acaba desestimulando as pessoas eventualmente a contraírem um empréstimo para comprar um veículo, para comprar um imóvel. Do lado das empresas, elas também são desestimuladas a investir em aumento do seu parque fabril e tudo mais. Então, isso traz uma certa calma e é o primeiro controle de inflação, essa subida de taxa de juros. Quando a Selic sobe, afeta a economia como um todo. Segundo o assessor de investimento, o reajuste da taxa é um mal necessário e que pode ajudar a conter a alta de produtos e serviços pelos próximos meses. E isso faz parte de um movimento mundial adotado em vários países. Esse é um fenômeno mundial que vem acontecendo. Há quem diga que nós ficamos com a taxa de juros muito baixa por muito tempo. Para o lado dos investidores, esse é um bom momento de ter ali para os investidores conservadores, eles voltam a ter rendimentos que lhe saltam mais os olhos do que eles tinham, por exemplo, há um ano atrás. Mas para quem quer financiar uma casa ou carro, por exemplo, melhor ter cautela quando a taxa Selic sobe. Se for possível, o melhor é esperar. Ou futuramente optar pela portabilidade. Mesmo que o consumidor adquira juros maiores agora, no momento posterior, ele poderá fazer a portabilidade do seu financiamento. Mudar de banco, assim como ele muda de operadora de celular, buscando juros menores. Para nós corretores, segue com mais trabalho, já que além de auxiliar o cliente na aquisição, na escolha do seu imóvel, teremos que auxiliá-lo também na hora do seu financiamento bancário.